Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Eles me chamavam de feio, né? Era patinho feio, essas coisas. Não, tudo é cruel no bullying. Toda criança, toda a infância é um pouco cruel, né? Sempre cruel. Lote tudo as meninas hoje. Elas vão em cima, vão matando qualquer uma a grito. Não, diz como é que mata a grito, não sei. Não acharia justo chamar ela de tia, ela sendo companheira da minha mãe. Que nem se fosse a mulher do meu pai. Eu não chamo a mulher do meu pai de... Então, direitos iguais. No Enem eu não vou entrar na cota de negros. Não tem cota de branco. Eu vou estar sendo diferente. Ah, é? Ele tá aí. Ele tá aí? É mesmo? Uhum. E como é que ele é? Ele é bonito. Tudo que for eterno provoca insanidade. Mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. Uhum. É por isso que não dá para rejeitar nada, nem aceitar inteiramente tudo. É um mistério, não é não? Uhum. E aí Obrigado.